Olá, quintos anos! Vamos lá, agora a correção das páginas 22 até 25, ok? Então, o primeiro quesito, quem marcou o último quadrinho, o surgimento das pintas escuras na pelagem dos leopardos, está correto. Quem marcou outra coisa, fazer a devida correção. O segundo, então, o protagonista é o leopardo, e de acordo com a descrição do texto, pode-se dizer que ele é muito amigo. E obstinado com as coisas que deseja, tá? E a segunda letra A, espera-se que vocês indiquem o fogo, tá? Mas é pessoal, ok? Porque na sua opinião, enfim, quem colocou, por exemplo, a esposa do leopardo, Mas eu, provavelmente, creio que a maioria, pelo menos, tenha colocado fogo. Letra B, o narrador do texto lida é observador ou personagem? Então, o narrador, ele não participa dos acontecimentos, então ele é observador, tá? Por conta dos verbos na terceira pessoa, tá? Então, ele fala tudo, trabalhava, brincava, tá? O terceiro, no texto lido, é possível identificar exatamente quando a história se passou? Então, não tem como saber o tempo, tá? E o trecho que identifica isso, que não tem relação de tempo, é há muito tempo, tá? Não tem uma relação de um tempo preciso, tá, pessoal? O quarto, então, quem colocou, era pra pegar alguns dados do leopardo, Nome científico, Pantera pardos. O continente que ele habita é a África e a Ásia. A alimentação dele é carnívora. E ele tem de 90 a 160 centímetros de comprimento. Eles vivem na floresta da África, tá? Nesse caso, os alunos têm que pintar o quê? Tá? O conflito, então, é a parte aonde ele vai encontrar ali o problema. Então, é a parte que ele faz o convite. No caso, a primeira imagem, tá? Então, vocês deveriam ter pintado a primeira imagem. E a segunda imagem faz relação com... No caso, que aqui não era pra ter sido pintada. Faz relação com o final, o desfecho. O sexto, na sua opinião, então, nesse caso, é pessoal também, tá? O sétimo é pessoal também, tá? Então, no oitavo ficou dessa forma. Casebre, uma casa pequena. Labaredas, né? Quando a chama tá bem. E chama buscada é algo que acabou de ser e ser idiado. O nono. Na atividade anterior, há uma imagem que... Representando a pelagem dos leopardos após a visita do fogo. Explique de acordo com o conto como se deu a contribuição do fogo para a nova aparência dos pelos dos animais. Então, ele contribuiu pra nova aparência. Chamoscando partes dele. O que fez com que ele ficasse com manchas pretas, tá? E o décimo é pessoal, né? No caso, é a parte da produção. Eu vou estar corrigindo individualmente depois, tá? Então, é isso. Beijos e até mais.